Oi, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Nina e hoje eu construí uma casa inicial. Ela é considerada uma tiny house, porém ela é um pouco maior, porque eu usei um truque para fazer meio que um cômodo fantasma. Então se tu faz como eu fiz ali, ao invés de colocar as paredes já no lugar delas, construir essas paredes em algum outro lugar e depois mover elas para esse cômodo, o jogo não considera esse cômodo como um cômodo de fato. Então esse cômodo não conta para os ladrilhos, então essa casa continua sendo uma tiny house, mesmo sendo de um tamanho maior. Então isso é meio que uma trapaça, porém é uma coisa que o próprio jogo permite. Então vai de você usar isso ou não. Eu às vezes uso, às vezes não. Nessa casa eu achei interessante usar para fazer esse cômodo diferente, esse split level. Então eu fiz assim. Eu também repeti ali no telhado, tipo essa sacada meio que dentro do telhado. Eu fiz isso na primeira casa que eu construí aqui por esse canal, e eu tentei fazer ali também, ficou bonitinho. A primeira casa que eu construí também foi pequena assim, mas foi um pouco diferente. E também a princípio eu ia usar ali do lado de fora uma madeira, com cor de madeira mesmo, mais clara. Mas eu acabei voltando para o branco. Eu quase sempre uso as janelas e portas, tudo em branco, ou às vezes preto. Mas dificilmente eu uso as cores de madeira mesmo. Primeiro porque é meio difícil de fazer combinar com a casa, com o estilo que eu normalmente uso. E segundo porque é difícil combinar as cores de madeira do jogo mesmo. Entre os móveis, entre as próprias janelas e portas. É quase impossível achar duas janelas de pacotes diferentes, que as cores combinam. Então é bem complicado usar os tons de madeira. Mas ultimamente eu tô querendo tentar usar um pouco mais dessas cores, para variar um pouco. Mas não foi dessa vez. Eu acabei usando o branco mesmo. Inclusive eu usei bastante branco, porque até a cor das paredes eu fiz com essa madeira branca. Isso eu normalmente não faço muito, de usar essa madeira branca por fora da casa. Mas eu achei que ficou bonitinho ali. Ficou meio clean assim. Então eu acabei usando o branco de novo. Mais um dia a gente consegue usar essas cores de madeira e fazer combinar de algum jeito. Bom, se vocês tiverem ouvindo algum barulho estranho, tá um vento apocalíptico lá fora. Então qualquer coisa é esse vento. Enfim, do lado de dentro da casa, eu quis usar uns móveis, uma decoração meio moderna, mas não muito. Eu quis fazer uma coisa meio moderna, mais aconchegante. Então eu usei assim um meio termo. Ficou uma decoração bem simples. Afinal, como é uma casa inicial, eu não quis passar do máximo de 20 mil. Se eu não me engano, ficou 18 mil e alguma coisa. Até porque normalmente quando tu começa o jogo, você começa com 20 mil e tem que ainda pagar pelo terreno da casa. Então a casa tem que ser menos que isso. E ficou uma casa pequena. Tem um quarto só. Então, eu não quis deixar ela muito cara, apesar de que 18 mil pra uma casa inicial ainda não é exatamente barato. Mas eu quis fazer ela bonitinha, não quis que ela parecesse muito uma casa inicial mesmo. Então eu tentei decorar ela o máximo possível, sem passar desse valor. Enfim, ali dá pra ver que esse cômodo, cômodo fantasma, como eu chamo, apesar de ser uma coisa bem legal e que a gente dificilmente vê no jogo, ela tem os seus contras. Porque a iluminação dela fica um pouco estranha, fica meio escura. Porque como o jogo não considera como um cômodo, é como se esse cômodo estivesse do lado de fora. Então fica essa iluminação de fora, meio azulada, meio escura. Mas isso não interfere tanto. E no modo simulação também, se eu não me engano, acho que quase nunca consegue fazer essas paredes desse cômodo ficarem abaixadas. Normalmente mesmo quando você tá com um jogo selecionado pras paredes abaixadas, elas ficam de pé. A não ser que tu jogue com as paredes todas abaixadas totalmente. Então às vezes isso pode incomodar um pouco. Vai depender de você. Eu normalmente me incomodo um pouco com isso, por isso eu não uso tanto. Mas às vezes vale a pena, porque fica diferente. Foge um pouco da mesmice do jogo. Enfim, eu tive que mudar bastante coisa enquanto eu tava construindo, porque eu queria muito colocar um computador na casa. Eu vi ele esquecendo e dessa vez eu não esqueci. Mas o computador é uma coisa cara, então pra conseguir colocar ele ali eu tive que mudar bastante coisa, tive que tirar a TV. Eu tinha colocado um fogão um pouco melhor, acabei trocando por um mais barato. Enfim, é bem difícil construir com uma limitação de dinheiro assim, mas acabou ficando legal ainda. Eu consegui dar um jeitinho. Essa tinta de terreno ali na frente. Eu tô começando a tentar usar essas tintas de um jeito um pouco mais realista, que vai ficar legalzinho. Aí eu normalmente coloco esse, meio que esse barro, essa terra por baixo de outra tinta pra ficar meio realista. E eu usei bastante plantas do Debug. Todas as plantas que eu usei nessa casa são do Debug, então elas não custaram nada. Então a casa fica bonitinha, fica com um jardinzinho bem decoradinho e isso não custa absolutamente nada. Esses negócios que parecem uns tijolinhos ali pra fazer o canteirinho também não custa nada. E eu tô usando bastante do Debug ultimamente, ele é muito bom quando você tá fazendo essas construções com limite de dinheiro. E também usei bastante dessas plantas, que ficam tipo uma trepadeira, que fica nas paredes da casa. Mas enfim, ficou bem bonitinho assim até. Essa foi a casa. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto